Fala pessoal, mais um episódio do Bus Talk, programa semanal aqui do Monkey Buzz, em que a gente comentou algumas das principais notícias da semana. Nosso convidado de hoje é o pessoal da banda Carne e Doce, o Mark e o João, prazer ter vocês aqui, e o Gabriel Rolim também, e eu sou o Lucas Repulo, pra gente bater um papo sobre a música. A primeira notícia que a gente separou pra comentar é o Mecca Festival, um dos festivais mais badaladinhos há algum tempo já, anunciou que tem planos pra fazer edições em outros países. O festival começou lá no sul, agora teve São Paulo, Rio, aí teve a edição em Mjotin também, e a produtora anunciou que tem plano de exportar o evento ainda nesse ano pra alguns outros lugares. Interessante a proposta, né? Porque o Mecca tem aquela coisa de querer ser o maior, menor festival do mundo, que eles brincam, né? Que eles querem fazer várias edições pequenas, mais do que fazer um festival grande, que eu acho que faz sentido, porque pela proposta deles, né? De ser uma coisa mais intimista, todo mundo curte o festival por causa disso, né? Tem que ver como só vai ser exportado isso, né? Porque aqui no Brasil funciona muito bem, porque é um festival pequeno, com algumas bandas que tem apelo aqui, né? Talvez o mesmo line-up que eles fizeram esse aqui, não sei se teria tanto apelo, sei lá, em Nova York, por exemplo, que todos já tocam lá o tempo inteiro. É, isso é verdade, tem concorrência muito maior lá fora, né? É, eu não sei, a minha opinião é que eu acho que seria mais interessante fazer isso, continuar fazendo pelo Brasil, como eles fizeram em O Team, como eles fizeram no Rio do Sul, e fazendo isso pelo Brasil, porque daí você tem pequenos festivais legais no Brasil do que lá fora, acho que lá fora é muita concorrência pra, tem que fazer alguma coisa bem diferente, assim, pra realmente, acho que ter valor pra sobre os dinos, né? É, eu acho que o festival, ele tem, eu percebo que ele é um festival muito fácil de se vender, assim, no sentido, no bom sentido, né? Sim. De ter muita marca querendo patrocinar, porque ele tem todo um lifestyle envolvido. Mas eles têm grandes atrações também? Sim, assim, ele... Sim, é, normalmente eles trazem algumas bandinhas de indie rock, assim, que tem um público. Tipo, trouxeram Friendly Fires ano passado, que é uma banda que tem pelo menos... São Paulo tem bastante, no Rio eles também tocaram, então acho que tem um apelo. Eles costumam trazer bastante, tem banda nessa pegada do indie pop e do indie rock, tem uma hypezinha envolvida, assim, eles sempre se preocupam um pouco com isso também, tem uma banda que tá todo mundo falando, todo mundo ouvindo, e fica nesse híbrido de indie pop e indie rock, assim, e são atrações que viriam em festivais como Lula Paulus, por exemplo, talvez, ou as maiores, mas não teriam grande destaque, como foi o Friendly Fires, que quando veio por eles, foi uma das maiores bandas do dia. É, Vampire Reck and Ray também, bem no comecinho. Então, eles têm... eu acho que talvez seria interessante se eles conseguissem exportar com mais bandas brasileiras, né? Talvez também pudesse ser uma forma de... bem interessante das bandas brasileiras se interessarem, se envolvendo. Ah, aqui em São Paulo foi feito no Hangar ali, no Campo de Marte, que é um aeroporto que tem... E vieram quantas bandas? Vieram cinco, cinco bandas. É, acho que por aí. Internacionais vieram, acho que quatro, o Bulgarismo tocou aqui, tocou a Mamundi, e acho que foi a única atração brasileira que tocou. Mas tinha uns DJs entre cada um dos atos. É um festival acho que mais voltado pra, sei lá, esses indie pop da gente, né? Pelo mais... menos rock, mas... eles conseguiram. Eles conseguiriam pegar as bandas brasileiras, assim, pequenas e exportar? É, a gente dá uma encógnita, né? A gente não tem como saber, porque tem que saber qual vai ser o approach deles, justamente. Porque, ao mesmo tempo, se eles fizerem, levarem mais banda brasileira, vai ser muito mais legal. Mas acho que talvez tenha menos apelo, em tamanho, pra eles conseguirem vender o festival como eles vendem aqui. Mas aí, se eles também levarem bandas, as gringas que eles trazem pra cá, lá elas tocou toda hora. Então... É, o álbum também. Então fica nessa encógnita. Eles falaram que vão ter Nova York, Los Angeles e Londres são os primeiros locais, e também edições em outros lugares da América Latina no futuro. Bom, vamos esperar mais informações, então, sobre essas edições gringas do Mecha Festival. E assim que a gente souber de mais novidades, você encontra aqui no Maqueros. E a banda Unomortal Orchestra anunciou que vai lançar um novo álbum, Multilove, previsto pra 26 de maio. É uma banda que tem crescido, assim, bem organicamente, né? Em conhecimento, desde o primeiro disco. Aí teve o 2, que foi lançado em 2013, que deu bastante o que falar. E esse ano, eu acho que eles têm chance de ter ainda mais destaque. Eles estão no Jaguar, que é um dos selos mais interessantes também, que trouxe bastante coisa legal. Teve o Bon Iverlo lançou por lá também no começo, a Angel Wilson lançou. É, o Viet Cong é o último disco, o primeiro disco deles. Também. Então é um selo interessante e eles trouxeram uma faixa diferente, né? Vocês que viram o 2 também, o que vocês acharam dessa nova pegada deles? Não, tem um ar mais pop, né? Mais sintético também, né? Aham. Dá pra esperar, dá... Você escuta essa faixa e até você pensa, será que vai vir alguma coisa mais dançante, algo mais balado, assim, né? Mais cincado, mais reto também, né? Ah. Eu gostei mais do disco 2. Mas eu achei interessante, assim. Sim, sim, sim. Se essa música tá dizendo que é o disco 3, eu não vou ouvir esse disco. Vou ficar no 2, porque eu ainda tenho muito tempo para digerir esse disco 2. Não, esse disco é o disco. Eu comecei a ouvir esse disco há 8 meses, através do mesmo, porque eu conheci por causa dos bugarins, porque eles chegaram falando, ah, a gente conheceu esses caras lá. Eu não sei como você conheceu, mas pra mim foi pro meio do bank, do bugarins. E aí eu comecei a ouvir e aí percebi que ali era uma coisa a ser escavada e tilapidada, porque aquilo ali é muito rico. Sim. É muito bonito. É muito bonito e muito denso. Eu ainda tô digerindo esse disco e espero ouvi-lo por muito tempo ainda. Então eu não tenho muita expectativa com esse disco, assim, né? Eu quero ouvir bastante. É um single pra alcançar outros públicos. Eu não sei se o disco em si vai ser tão diferente, mas... É, eu lembro da entrevista com a banda, eu não acho que seja uma questão de alcançar outros públicos, assim. Eles não têm essa proposta de querer ser mais pop, eles não estão com essa proposta. O que eu senti é que eles são um projeto bem, como é que eu posso dizer? Bem procurando a boa música, assim, sabe? Dá pra sentir. E o que ele comentou é que ele tava experimentando. Então ele pegou ali uns sintetizadores diferentes que ele não tinha experimentado em outros trabalhos e resolveu fazer as melodias que ele sentia que saiam legais. E aí saiu esse estilo de fashion. Mas eu não acho que vai ter essa proposta, assim, mas que vai ser o fio condutor do novo disco. E saiu em maio. Isso, 26 de maio. É, mas sempre umas bandas tentando ser um pouco mais eletrônicas, né? A própria também Paula, que tá indo um pouco pra esse lado também. É, eles falaram que o próximo álbum deles vão ser mais eletrônicas. E você mudando ali, tipo, você compor na guitarra, você muda como você usar o sintetizador, ou seja, se você escolher, você vai mudar, né? É, não. Porque a composição é totalmente diferente, né? É. Ah, eu quero ouvir. Estou curioso. Cara, eu sou bem... Acho que eu achei legal, assim, achei. Eu sou bem fã da banda, assim, eu gostei dessa faixa. Eu tava falando que eu fiquei dividido, porque eu gostei muito dessa nova faixa, mas eu gostava demais da proposta do Tio também. Então eu fico com saudade. Eu podia ter também um pouquinho do que a gente viu ali. Mas tem um pouquinho, né? Tem, tem. Tem esse levezinho que eles gostam pra cara. Tem demais. A essência ali da banda, aquela coisa... Eu não sei, eu acho um som muito confortável, assim, sabe? É, uma leveza, uma paz na melodia de voz, assim. Ah. O 2 parece que ele é todo assim, né? Transmite paz. É muito leve, muito... Gostou. Foi um disco que me enjoou pouco, assim, né? Sim. Um dos discos que eu mais ouvi ali na época foi o que mais persistiu, assim. Várias vezes eu ainda tenho vontade de ouvir e pego ele. É. É isso mesmo. Isso é muito legal. Muito forte, muito forte. Tomara que eles consigam manter isso no Multilove, que vai ser lançado em 26 de março. E um projeto da marca de cosméticos Nivea, o Nivea Viva, anunciou que Criolo e Vé de Sangalo vão fazer uma turnê em 7 cidades brasileiras cantando Tim Maia. É, tá dando bastante o que falar, né? Tá dividindo bastante o público. Sinceramente, eu não vejo o Criolo como um Tim Maia, assim. A pegada dele, o estilo dele de cantar, acho que não tem nada a ver com o Tim Maia. Sim. Se ele cantar, vai ser um cover. Vai ser um... Não sei... A interpretação dele não vai ser parecida. Até isso eu acho interessante. Tipo, se for o próprio Criolo fazendo a interpretação dele pro Tim Maia. Só que se for ele tentando ser igual, vai ser muito tosco, porque os dois não tem nada a ver com o Tim Maia. Eu também não vejo nada parecido não entre o Criolo e o Tim Maia. Muito menos com a Ivete, né? É, a Ivete, acho que é mais pelo background da banda grande que ela tem, que é os roupas e etc. É. Mas ela junto também é caro. Mas eu vejo mais semelhança da Ivete com... ela vai interpretar também, né? Sim. Porque o Criolo não é cantor. Como o Tim Maia e a Ivete são. Sim, sim. Então eu acho que a Ivete pode se dar conta. Cara, eu tenho uma opinião muito... eu tenho ouvido bastante o barulho em volta disso. Mas é complicado, gente. Assim, é um projeto de uma marca. A marca vai querer... se a marca tem uma grana pra chamar alguém, ela vai querer que seja um negócio que faça barulho, tenha bastante gente. Então ela meio que chamou a Ivete Sangalo justamente pra poder dar público. E o Criolo ali pra... né? Pra balancear e agradar talvez o público que... que seja um pouco mais criterioso. É, acho que o Criolo tocaria mais o lado racional do Tim Maia ali, Caminho do Dance. É uma coisa que é mais funkeado, menos festivo do que... e a Ivete seria o contraponto. Eu acho que é importante também a gente pensar que não é pra gente isso assim, sabe? Então é... é pra um público que é menos criterioso. É um público que ouve Tim Maia de forma casual ali. É pra gente descer o pau. Sim, mas assim... mas eles conseguiram chamar a atenção nessa parceria. Estamos aqui falando deles, né? E a gente vai ouvir. E a marca vai se dar bem. E vai gostar. Exato. Vai ser muito difícil esses shows não lotarem. É, muito difícil, muito difícil. Não, tem muito apelo. Tem dois nomes muito grandes, mas tem que saber o que vai sair disso, né? Acho que vai ter uma grande produção por trás, eles devem estar ensaiando há um tempo já. Eu acho, sinceramente, que não tá fazendo mal a ninguém, assim. Acho que a marca tem a grana pra fazer, tem uma proposta interessante dentro do branding dela, de querer, por exemplo, deixar mais brasileira a marca, talvez. E também, né, gerar uma awareness aí pro pessoal lembrar da existência da marca. Não que não lembre, mas aumentar ainda mais isso. Tem gente querendo cantar, os dois tão querendo ali participar, tem gente querendo ouvir. Sim. Ah, não. Eu acho que... Eu tô curioso pra ver. Eu tô curioso pra ver o que vai sair. O que vai sair? Eu acho que a proposta é essa. Eu acho que o pessoal fica muito discutindo filosoficamente aqui. Tá, mas na verdade é ali. Vamos chamar dois nomes aí? É, um bonito, né? Pra cantar demais. É igual quando faziam aqueles projetos de cover em programa tipo do Faustão, uma coisa assim, que chamavam uns artistas que não tinham nada a ver, porque às vezes fazem altas horas também. Mas esse encontro aí é bem interessante. Porque a Ivete, a Ivete já tá no topo, né? É, exatamente. É uma figura pública, assim, muito forte. É, com certeza chama muito mais atenção. O Criolo tá... E o Criolo tá vindo, né? Assim, ele tá vindo com muita força. Esses anos ele subiu muito, assim. Aí coloca os dois juntos aí. O Tim Maia... Gerou o barulho que eles queriam, né? Gerou o barulho. É, gerou o barulho. Para o momento do Tim Maia também, né? Por causa do filme, do... É, um momento meio polêmico também, né? Exato. É, sim, sim. É tipo, eu acho que é mais por isso que eles geraram essa polêmica toda, né? Porque teve a minissérie do Tim Maia que foi cortada na Globo. Exatamente. O filme dele que teve muita gente que não gostou. Então, é um momento que estão trabalhando muito a marca do Tim Maia, mas de umas formas que estão dividindo o público, né? Exatamente. Então, ó. Só relembrando as datas, né? Porto Alegre, dia 12 de abril, às 4h30, na Praça do Pão do Sol. Recife, dia 26 de abril, às 5h30 da tarde, no Parque Dona Nindu. Salvador, 24 de maio, às 4h30, no Elevador Lacerda. Fortaleza, 31 de maio, às 4h30, no Aterro Praia de Iracema. Brasília, 14 de junho, às 17h, no Pate da Cidade Dona Sara Kubitschek. Rio de Janeiro, 21 de junho, às 5h da tarde, na Praia de Copacabana. E São Paulo, dia 28 de junho, às 4h30 da tarde, no Parque da Juventude. Lembrando que no ano passado o Crioulo lançou o álbum com o Vox e o Buda. Então, também está num momento legal pra isso. E vamos ver o que sai dessa parceria por aí. E agora a gente quer saber também algumas novidades da banda, a carne doce, que vocês têm planejado nos próximos meses, semanas, dias. A gente vai tocar em festivais de bandas indies, a gente vai tocar no Grito Rock em Goiânia agora. Mas onde? Ah, e a gente toca na Casa do Mancha, amanhã, às 22h, aqui em São Paulo. Ah, mas lá vai ser legal pra vocês. Sinceramente, já ouvi o show, tem uma resenha que saiu ontem. A gente foi ontem, na verdade. E o show de vocês é muito acessível. A música que vocês fazem é muito acessível. Tem muito toque de música psicodélica um pouco, principalmente na guitarra do João, nos efeitos e tal. Mas não é essa a proposta, né? É uma proposta muito mais coletiva de uma banda, como, sei lá, o Novos Baianos era um pouquinho festeiro. Porque vocês são um pouco mais roqueiros, mas tem uma pegada que é afemelhante entre si. Então é muito mais acessível do que uma banda alternativa. Vocês não são alternativos. É música brasileira com decorânea. Seria, pra mim, um termo mais adequado pra categorizar vocês. Do que tipo, ah, são rock alternativo. Muito bom ter vocês aqui, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado, obrigado, obrigado demais. Obrigado por tudo que vocês escreveram sobre a gente, pelas publicações. É isso que motiva, assim, isso vai deixando a gente, não sei. É, mas esse é o nosso papel, né? Motiva. Divulgar pras pessoas conhecerem de uma forma ou de outra, mano. Porque se ficar no ar, as pessoas não vão chegar em lugar nenhum. É. Mas tem um outro sentido nisso, que é animar muita gente. Isso anima muita gente, né? A gente chega lá pros ensaios, aí a gente tá lá comentando que o Gabriel escreveu isso no MacBuzz. E a gente, nossa, cara, aí a gente ensaia mais gostoso, sabe? É, e você fica lá, nossa, eu tenho que tocar bem. É, a gente sente responsabilidade, né? Assim, tá bom. É massa. Bom, então é isso, pessoal. Até semana que vem. Não deixe de curtir o vídeo e assinar o nosso canal pra receber nossas novidades em primeira mão. E até semana que vem. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.